Eu vim gravar um depoimento para compartilhar. Acabo de sair de uma oração maravilhosa de gratidão. O sentimento que eu sentia explodindo assim, do meu corpo, dos meus braços, das minhas veias. Porque eu caí, caiu uma ficha agora. Caiu uma ficha depois que eu comecei a escrever, que eu tava com uma certa angústia há uns dois, três dias. Uns dois dias. E aí, eu peguei meu caderninho pra eu escrever sobre o que eu estava sentindo. E aí, eu comecei com a data. 26 de julho. Quando eu escrevi 26 de julho, na hora me veio, 14 de julho, o dia que não fomos pro Canadá. E eu escrevi sobre isso. E eu escrevi assim. Exatos 300 e poucos dias, nossa mudança para o Canadá foi cancelada. Muitas emoções saíram do controle nessa época. Ganhei muitas lágrimas para derramar, uma gastrite para reclamar, uma rachadura na minha fé. Ir para o Canadá representava muito mais para mim do que apenas o status de morar fora do Brasil. Representava a liberdade que o meu coração almejava. Pelo menos, era assim que minha mente traduzia. Na verdade, essa liberdade era apenas uma embalagem que a minha mente criou para eu fugir das minhas dores emocionais. Hoje, me dei conta que o dia 14 de julho passou e eu nem percebi. E eu choro de alegria por saber que eu não preciso mais dessa embalagem. Ela se diluiu em micropartículas e, ao limpar os meus traumas, me liberto. A liberdade que eu tanto almejava. Me sinto leve, aberta a novas oportunidades. Observo o que me faz bem e o que me faz mal. Me conecto diretamente com Deus, sem intervenção humana. Minha saúde física está em processo de restauração. E eu abundo amor, saúde e prosperidade. Vida e vida em abundância. Após um ano, nos reerguemos, demos a volta por cima. E sinto Deus ao nosso lado nessa caminhada. Vitória. Esse é o tema do meu 2024. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu tenho um velho hábito de dar títulos aos meus anos. O ano passado foi o ano da mudança. Esse ano é o ano da vitória. E quando eu terminei de escrever, gente, eu não conseguia me aguentar, me segurar. E eu queria pular e gritar. E eu vim aqui para o meu quarto. E eu ajoelhei, depois de muitos anos, a última vez que eu ajoelhei ali naquele cantinho aqui foi para implorar para Deus pela nossa família. Expulsar Satanás da nossa vida. E depois eu não ajoelhei mais. E hoje eu dobrei os meus joelhos. E eu louvei. E eu agradeci. E eu clamei a vitória na minha vida. E eu glorifiquei todas as mudanças que aconteceram na nossa vida a partir de março desse ano. E eu sou muito, muito grata. Eu não sei explicar em palavras para vocês a gratidão que está aqui. A mudança que Deus fez, a transformação que Deus fez é de dentro. De dentro. Vocês olhem aqui em volta. Está tudo igual. Continua a mesma coisa do ano passado. Mas a mudança é aqui. A vitória é aqui. E eu estou aqui para deixar esse momento registrado. Que as lágrimas de tristeza de um ano atrás já não têm mais significado. E que as lágrimas de um ano depois são lágrimas de vitória, de gratidão, de amor, de compaixão, de abundância, de vida, de saúde na minha vida, na vida da minha família e na sua vida que está aqui me acompanhando, me assistindo, me dando esse suporte emocional, apoiando a nossa jornada. É você que está sendo inspirada por mim, pelos meus conteúdos, que está sendo um valor absurdo na sua vida. E eu sou muito grata a Deus por Deus me usar dessa maneira. Muita gratidão. Deus abençoe vocês.